Vários alqueirão só de plantação No meu rancho tá longe de eu passar fome Cavalo e boi de raça e aqui a minha saca Até atende pelo nome Tanta gente por aí querendo imitar a gente Mas nosso jeito é inimitavelmente Essa vida é pra quem nasce, não é pra quem nos querem Nosso táfio aí é dos mais bonitos que tem Chapéu na cabeça e a gelada na mão Nas caminhonetes os modão Veja som de pião, veja som de pião Meus vizinhos todo dia ouvem modão Querendo eles ou não Veja som de pião, veja som de pião Tem uma casa abandonada aqui É o que eu acho horrível Cinco horas estão rodando e eu não acho horrível É o que eu acho? Vou ver o que eu acho É o que eu acho Assim Summer w Que o ar é dos mais bonitos que tem Chapéu na cabeça, gelada na mão Das camionete, uns modão É som de peão, é som de peão Meus vizinhos todo dia ouvem modão Querendo eles ou não É som de peão, é som de peão E o tapetinho, acabamos de chegar Deu dois minutos e pegou um É som de peão, é som de peão Meus vizinhos todo dia ouvem modão Querendo eles ou não É som de peão, é som de peão É som de peão É som de peão É som de peão, é som de peão É som de peão